Eita polícia, eita arma nas costas, fodeu Nossa senhora, fodeu É, passa, ele vai chamar que é RR, corre Isso e agora, pra onde que ele vai, pai? Sei lá, jo, os caras só estão seguindo você, pai Eita, eu tô mais perdido que tudo Acho que aqui, né, vai ter uns caras na garagem Vai pra onde, rapaziada? Aqui, ó, na garagem, aqui, ó, vai ter uns pessoal certezinho Quero ver quem reage, pai Então, você viu, os caras nem tentam, tá vendo? Se tentam Devia estar em dois ali Tava em dois Olha, tá vindo, a polícia atrás é, rapaziada, ó Vamos pra cima deles, vamos pra cima deles, vamos pra cima deles Olha as polícias, olha as polícia Qual que é a fita Se ele vai atrás ele está Coordinator Ixi, os caras, eita Os caras, eita Eita muita coisa Relaxa, deve atirar Não, sobe, sobe, não, atira não, atira não Relaxa, não, atira não Relaxa, não vai fazer nada Caramba, não me dá placa Deixa eu me encaixar Essa tirou pra você, já triste Sobe, relaxa, relaxa Sobe, Deus, porra Fica perto, fica perto, parça, vai me atirar Atira não, velho, atira não Ei, polícia, não quer trocar tiro não, joão Mete marcha que não vai seguir nosso caminho aqui, parça Cada um pra um lado, joão Olha os caras vindo na bola Olha lá, ligou o sirene Aí fudeu, hein, rapazada Ligou, ligou a parada Olha os caras dando grau Tá gravando, joão Tarada Você acha que não? Olha os caras, olha os caras Nossa Mano, os caras vão morrer, parça, eles é louco Os caras, descer da viatura ali, olha o tanto que nós tá aqui, ó Vou encontrar dois Eita, quase que eu caio Eita, tá faltando uma moto aqui, cadê? Não, vai suave, parça Os caras querem trocar tiro, joão Mete marcha, caralho Tá chapando Não, vai trocar tiro, parça Mas tá indo suave aqui, ó Ah, moto, moto, moto Vocês quer descer e matar, mano? Os caras, os caras é doido Não pode? Mas é dois caras, hein Os caras... Os caras... É, se eles descer, pode Não, vamos parar, vamos ver o que vocês vão fazer, parça Não pode tirar nele no carro, né? É só se ele atirar, é só se ele atirar Não, atiraram, tá ligado? Oi, você quer o que, parceiro? Não, tá suave Segue seu caminho aí, parceiro Nós tá em maioria aqui Nós não quer trocar tiro, parça Nós quer fazer o nosso aqui, velho Do papo mesmo, policial Falando de verdade aqui, de coração Do papo, só jet, joão E aí? Nós tá fazendo o nosso aqui Só dando um pinhãozinho mesmo Juro pra você, mano Nós só tá dando um pinhão, joão Nós não vai trocar tiro aqui Vai morrer Um dos lados vai morrer E aí? Então vamos aí meter macho Um pra cada lado Nós tá armado, tá armado Tá armado Tá todo mundo armado aqui, mano Todo mundo Pode ver aqui Qualquer coisa de espalho que tem Nenhuma foi nossa, parça Tá suave Aí você pode vir Demorou isso, mano É nóis Ai, cara Ai, cara Ai, cara Viu que nem ia aguentar Ai, cara Esses filhos são uma covédia, mano Ó, tem um cara vindo aí, ó É mecânico Nem vai Não é mecânico Não, não é, não Não é, não Já era, já Perdeu Vai, fio Você vai morrer, joão Para a moto aí Para a moto aí Senão vai te matar Pode atirar Mete bala a cara nele Tá achando que é assim? Corre pra cá Vai, desce da moto aí Desce do bagulho Começou fora Vai, desce 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 Quem que é a comédia aqui Quem é que é a comédia aqui? Quem é que é a comédia aqui? Quem é que é a comédia aqui? Bora, rapaz A mata ele não Tá, pô Essa daqui tá a vivência, hein Vamos que dá tempo de roubar Mas, entende Essa S1000 tá louca, joão Nossa, devia ter pegado Nessa aqui Nada de nada também Eu quero aqui atrás Eu quero aqui atrás Perda o banco Nossa, não deixa Aquele ali já foi Vai, fio Puxa a arma aí Porque eu quero matar Já puxa aí Que eu tava antes de matar, parça Vai, já desce do carro Vai, tchau Ele está armado, hein Cuidado que ele está armado Fica parado aí Esse daí está armado Vai, não Só que é o carro, soja Só o carro Estrave já Que não vai levar bagulho E você vai sair O carro vai dar desgraça Nossa Você viu a voz do mano, morre O cara vai roubar nós Deixa eu ver Vem, que você viu Tá sozinho ele Atira não, não pode Toma aí, come, para aí Ele está parando por quê, pera? Vamos aí, vamos lá Vamos lá ver o que ele quer Vamos aí, vamos lá Vamos lá meter o louco nele Ixi, a gasolina está pouca Para você também, ou não? Tá, tá foda Nossa, João Tem que colocar gás aqui, rapaz Calma, fica Fala aí, persílio Ai, ai Perdo qualquer coisa ali Eu posso passar ali Não posso não Está olhando para caralho, João Não, está olhando para quem, João? Você viu a parte de cara armada Você vai ficar olhando aí É isso mesmo Comedão Então pega, pega Vamos tirar o balão Vê se o carro dele está aberto Vê se o carro dele está aberto Ixi Tá caindo sem gasolina, fodeu Entra, entra Vai ele, piloto Vamos, entra, entra Entra todo mundo Deixa as motos aí, velho Vai, vai, deixa a moto Não pode, não pode, não pode, vem, vem, vem Guarda a moto na caixa, guarda a moto na caixa É 3 milhões, cara Dá, 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 dá Ah, vou dar DV, será que você dá? Vai, vai, dá, dá, dá Pode dar, pode dar Pode dar DV Guarda na caixinha ela Fala os policiais Guarda na caixinha Aí não pode saquear eles Você está ligado, né? É, não pega nada dele não Deixa ele aí Bora farfarhar um pouquinho Oxe, demônio Puxa, essa é outra Eita, carcaça do carro Saiu Ih, ferrou o carro Não, não, pega ele aí Vamos, vamos, vamos O que vocês querem aqui? Aí, ó, ó Pera aí Fala mesmo, parça Cada praça não, cada praça não Pera aí, o que ele? Oxe, você está indo aí, olhando pra nós aí Pera aí, olhando pra nós aí Oxe, olhando pra nós aí Não, nós está perguntando, qualquer fita É nóis, tamo junto É isso mesmo, é nóis Cada praça não, piloto É o parceiro dele O parceiro dele é piloto Fique em paz, rapazada Aqui é piloto de fuga, caralho Você sabe nadar? Sei Eu não sei, não Não, porra Se aquele carro branco estiver seguindo muito, não vai ter que seguir Ixi, está seguindo, agora fugou Segura, caralho Aqui é piloto, caralho Já tô Aqui é seguro, garoto Não vai pra lá Lica nesse acionamento aí My death cabin Qualquer lugar, só para o lugar que nós desce e quebra Aqui mesmo Cadê ele? Ai, Lily Desceu, dois, cara Tô sem bala Eu me rende, velho Eu me rende, velho E, gente? Tchau